A Polícia Civil em Teoflotone, com o apoio de policiais de São Paulo, cumpriu mandados judiciais para combater crimes pela internet. Vamos saber detalhes dessa história com a repórter Alessandra Garcia, que está de volta aqui no MG Record. Alessandra. Saulo, esses crimes eram cometidos na cidade de São Paulo, mas esses homens, eles utilizavam dados verdadeiros de uma empresa de Teoflotone para publicar anúncios falsos de vendas de aparelho celular da marca Apple, os iPhones. De acordo com as polícias que atenderam essa ocorrência, pessoas de todo o país foram vítimas desse grupo. Ao todo, foram cumpridos mandados de busca e apreensão na cidade de São Paulo para apurar o crime de estelionato. Um casal foi preso e um outro homem que é investigado está foragido. Na casa desse casal, os policiais apreenderam mais de 130 mil em equipamentos de última geração, como 42 cartões de crédito em nome desse casal, também 23 iPhones, como eu disse, que são esses equipamentos de última geração, um computador MacBook e uma maquininha de cartão. Saulo.